Gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável, com uma temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho gostoso batendo na janela logo de manhã e essa temperatura a partir de agora começa a subir, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir desse momento e começa a se abanar, começa a se abanar cada vez mais porque esse calor é insuportável e a temperatura vai subindo para 25, 26, 27, 28, 30 graus agora, ai um sol quente começa a bater e você começa a se abanar, 35, 36 graus agora, é um calor insuportável, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, começa a se abanar, começa a sentir aquele monte de mosca, calor atrai mosca, espanta as moscas, espanta a mosca na frente, isso, 45 graus agora, começa a abanar o coleguinha do lado para ajudar, ajuda o colega, isso, 50 graus agora, ai como se você estivesse no deserto e ai claro, aquele ventinho gostoso, vindo lá do sul, começa a bater e vai aliviando cada vez mais vai aliviando a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, começa a tremer de frio, começa a fazer muito frio, 18, 17 graus agora 16, 10 graus agora, uma chuva gelada começa a cair, é um frio insuportável, começa a tremer de frio, só um amiguinho do lado que te esquenta, começa a abraçar o coleguinha do lado, isso, menos 2 graus agora, um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos e a temperatura volta completamente ao normal, vocês se sentem muito bom, muito bem, foi frio né, tava frio né, tava né, joga ele pra cá aqui, você já tinha vindo no show?